Boa tarde, Ligia Mendes, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, o prazer é meu, hein, gente! Bom, o Hugo do Espírito Santo, ele diz, Ligia, você é muito linda. Obrigada. E como está sendo apresentar o 10 Anos Mais Jovem? Ai, bom, só isso? Ótimo, eu adoro o 10 Anos Mais Jovem, eu adoro tudo que é otimista, pra cima, e ainda do bem, né? Só faz o bem, não é um programa que explora nada, não é pensando, ai, pontos de bop. É, vamos fazer um programa legal, do bem, com cara boa, mudando, cuidando de um monte de gente. Acho que a mudança estética, essa pá, de olhar e ver a mulher muito melhor, assim, uma versão muito melhor por fora, também é boa. Mas, pra gente que faz o programa, acho que pra quem tá em casa dá pra perceber também. Mas não tanto quanto a gente que tá ali todo o tempo com os participantes, nos bastidores também. A mudança interna é o mais bonito. Brilho no olho, risada, é muito gostoso. S-Betistas? S-Betistas! Ela diz assim, Lígia, como é apresentar um programa que faz as pessoas ficarem mais felizes? Ah, é maravilhoso, eu não conseguiria me imaginar fazendo nada o contrário disso, assim, imaginar, imagina, fazer um programa deixando alguém triste. Eu acho que fazer um programa desse é muito bom, porque tudo conspira a favor, né? Porque é do bem, tudo é bom, então o universo já tá favorável pra que o negócio dê certo. Todo mundo já vai de bom humor, é outra pegada. Mas também não consigo me imaginar fazendo uma coisa diferente. Algo que não seja pra fazer alguém sorrir, ficar feliz. Seja isso uma mudança interna, uma coisa mais profunda, ou seja até numa missão, mas também que é, contagiando com alegria e falando umas certas verdades também. Acho que é o mínimo que tem que fazer, né? Só faltava ter acesso a tantos milhões de cabeças, ouvidos, olhares e falar alguma coisa que não agregue, né? O Luiz, ele diz assim, Lígia, quanto tempo demora pra pessoa ficar pronta no programa? Depende da pessoa. Tem participante que passa menos dias, tem participante que passa mais. A nossa vontade era poder ficar com todas mais tempo, porque esse tempo faz com que você possa utilizar outros tipos de tratamento. Tem vários que a gente tem vontade de fazer, mas que a recuperação é demorada, fica roxo, né? O hematoma e tal. E aí não dá tempo de esperar. Mas depende, tem aquelas que mudam os dentes todos, tem umas que mudam alguns. Depende da participante e da necessidade de cada uma. Tem umas que tem... Ai, fala, essa aí é tensa demais, vamos mandá-la pro spa 10 dias pra ficar sendo mimada? Aí tem esses dias a mais. Sabe? Depende de cada uma. Legal. E você participa na hora de escolher, de ajudar na produção ou dos tratamentos estéticos? Ah, determinadas coisas eu dou opiniões também, dou minhas dicas, mas além do formato também limitar essas interferências ou as ideias e criatividades, iniciativas, nós temos muitos profissionais já bons que são a equipe, né? Desde os que são fixos, tem muita gente talentosa. Então, meio que a equipe que produz o programa é muito competente. Ó, o Jonatas, de 29, do Rio de Janeiro, ele diz... Oi, Lígia, acompanho você na TV desde o Ídolos no SBT. E você cresceu bastante como aposentadora e isso foi muito bacana. Obrigada. A pergunta é, qual foi o momento mais divertido que você passou nesses reality shows? A gente percebe que você é super bem-humorada e lida com tudo na maior naturalidade. Um beijo. Ai, um beijo, querido. Obrigada. Ai, divertido. Deixa eu ver. Não, divertido o tempo inteiro. Só tem besteira. Desde a hora que eu entro no SBT, eu já chego. Sabe quando vai... Perdão. Quando a gente vai chegando no lugar, já dá vontade de rir? Porque eu já sei desde o primeiro porteiro que eu vou encontrar, que ele já espera, que ele já sabe, que toda vez eu já chego animada, que eu abaixo o vídeo e grito... Ai, bom dia! Bonjour! Aí chega, já tem meu maquiador, do figurinista, sabe? Engraçadérrimos, que já chego pondo uma música alta, já dançando. Então, acho que eu me divirto muito. Eu faço... Eu tenho esse privilégio de fazer uma coisa que eu realmente amo. Tenho os momentos mais emocionantes. As hebes da vida, né? A hebe sempre é uma emoção. Pra mim, todas as vezes que eu participo do programa Silvio Santos, aquilo é minha glória. Teve umas gravações com o Silvio. Nós dançamos forró, fiz mil graças, apostamos. Aquilo eu ri de chorar. E toda vez que eu lembro, eu passo mal de rir. Com o Zé Bonitinho, Carlos Alberto. Tem as coisas... Tem a Marília Gabriela, da praça, que é o Rafa, meu amigo. Tá até comigo aqui, todas as vezes com o Rafa. Lá na hora que eu chego, eu já vejo que o Rafael tá lá gravando, eu já ligo. Mas nem falo o Rafael, né? Marília! Vamos encontrar a Marília! Claro, o Lígia Mendes. Aonde? E aí tem isso. Não tem jeito. É televisão. Você imagina, você entra num lugar, até sei tomar um cafezinho, você encontrou o Carlos Nascimento vindo andando, aí chega o ratinho, já me sacode. Aí passa uma freira, que é o homem, lá na paraça é nossa, passa um cachorro, o Rosa Choque. Televisão. Não tem jeito de não rir o tempo inteiro. E o Belo, ele diz assim, você acha que programas para crianças são mais difíceis de apresentar? Não. Acho que todo programa, o importante é ser verdadeiro. Não existe programa difícil para quem é apresentador. Existe para quem quer qualquer coisa, menos ser apresentador. Um comunicador, ele se comunica, não dá para achar nada difícil. É igual um jornalista, pergunta para alguém se é difícil ir para cobrir a guerra do não sei o quê. Os caras nem dormem de vontade de fazer. Para um comunicador, não existe programa difícil. Existe o mais gostoso. Pode desistir você fazer uma coisa que você não quer. O que graças a Deus não aconteceu comigo, mas não tem essa não. Só quando você fizer uma mentira.